Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Ora viva boa noite a todos bem vindos ao canal GAMES FIXES Espero que esteja tudo bem com vocês Vamos aqui em mais um jogo aqui no online for speed Eu sempre gostava, sempre tive a curiosidade de conduzir um fórmula 1 Antes de mais pessoal, likezinho ai Vamos ai com likezinho E agora vamos tentar conduzir um Não, este não, este não Este é uma máquina da vista Isto lindo Isto cá é lindo Agora vamos ver se a gente consegue conduzir isto Vamos lá Tentado Vamos sentado Vamos lá e vamos nós e vamos nós Andar onde ele Cuidado com o bicho Cuidado com ele 300km Espetacular Espetacular É a condição de um f1 Aí está, aí está, aí está, aí está, aí está, grande drift Curtiu um drift Ganda drift Olha só a raiva da frente Uau Ai, caras Bem, vamos sentar mais uma vez É fácil pessoal, não é fácil Parece É muita velocidade, é muita velocidade É muita velocidade Ah, vamos agora tentar, agora tentar Agora tentar Vamos tentar tentar uma foto da boa Vamos tentar, vamos tentar pessoal Vamos tentar Eu não consigo, sem estar ali Sou mesmo nuvo Ah, tem que cheirar sempre a regala Vamos lá, 43, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos bater, vamos bater Ah, já se foi, lá se foi 43, 24 Isto anda muito Ah, vejo Olha este aceleramento, olha vejo Do 0 ao 100 no estante Eu já tenho a parte de trás toda estupideada, isto vai ser mais louco, olha, olha, olha vês, olha para isto, ah, cá está tudo muito chocado, vamos escrever, vamos escrever o carro, olha, olha para isto, olha para isto pessoal, estraguei o carro todo aqui deste lado, olha Xiii, my man, o que é que tu fizeste no meu F1? Olha isto, estropeei tudo aqui, vamos ver a pista para lá de fora É, nice, 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 estamos aqui a ver a vista Hum, curtir esta é a pista Pista toda a vista de cima, estou a ver Hum, espetacular Está espetáculo Está espetáculo aqui a pista, vista assim, está espetáculo, está a nossa carrinha ali E, esta é ela Todo estropeado, mas, bem, vamos acabar, vamos a garagem E agora, vamos ver a diferença deste carro, do BMW Sober, para, forma V8, vamos ver este V8, vamos ver este, não, este está acá vial, este, está está, está将ir, está metible, está no setup, está com est broken, este há Vamos buscar o T3, vamos ver quanto é que vai este Para e acelera e Este é mais Se é para dar gás, olha para isto E eu que não batesse ali Nem uma volta Isto é difícil de controlar na brávula A mão Epá, o gás para a coisa também está Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ao menos uma volta Concentração Boa, boa 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 42 Boa 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 V8 é máquina, V8 é máquina, o que é que vocês dizem, V8 é máquina, bate o raconte a outra, Pesco 43, já faz 42, maravilha, agora vamos pescar outro, só que ver, caragem, carro, agora vamos escolher um fracote, este carro é muito bonito, espetáculo, vamos a dar uma voltinha, vamos dar uma voltinha no gajo, aí vai ele, vamos embora, parece aqueles carros de Nascar, o Nascar Race, dá gás, aquele trem por todos os lados, sempre dá gás, 50 segundos, vamos ver a segunda volta, espetáculo, que anda a volta, que anda a volta, sã senhora, dá de gás, dá de gás, uhuuu, vamos que vamos, boa, 43, 87, que maquinão, espetáculo, está altamente, uhuuu, adoro a conexão deste carro, está espetacular, não acham? vocês não acham? está espetacular, eu acho que sim, está lindo, está espetacular, o carro, não está, não acham? lendo a perdeleza, lendo lenda, lendo lendo lendo, está lendo lendo este carro, e conduce-se bem, muito bem, também que espero que tenham gostado do vídeo, Não posso me alongar muito Porque senão vocês não veem E já assim é difícil Mas pronto Pessoal deem um likezinho subscrevam o canal Agradeço a todos pela Pela comparência E um bom fim de semana para todos Já sabem bons vídeos Bons jogos Fui E um bom fim de semana